A Máquina Quente no sucesso Prontos, ele aí Deixa o clube gravar O sul fogo Corrida Rodrigues, também Deixa o clube gravar assim, ó Outra vez Vincido como um barco bateria Mais uma vez, saí da sua vida Não sei se dessa vez já dá pra segurar Quem é você Que brinca com meus sonhos e sentimentos Não quero ver você por um momento Não sou nenhum fantástico desse amor E agora O que é que eu vou fazer com essa solidão Pergunta como vai meu coração Tô ferido com seu rabo e sem razão Me diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar desta ferida De esquecer de vez E encontrar em outros braços Eu quero viver forte São vocês, vem! Pra recomeçar Reconstruir o mundo Reaceler o fogo Reaceler o fogo Reaceler o fogo Reaceler o fogo Reconstruir o fogo Reconstruir o fogo Reconstruir o fogo Quero dizer de volta Meu sorriso Reconstruir o fogo Fazer em você Paraíso Quero amar como se for Você A primeira vez Reconstruir o fogo 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 Reconstruir o fogo